Ó, a água tá cheia, tá bonita, tá esperando aí só, entendeu? Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural aqui na batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tupac, pac, pac, na tacara, no ringue, sabe o flow, tipo do notórios big? Aqui você não aguenta, noventa te aposenta, infelizmente na batalha você não representa E eu apago com você, aproveita que a batalha no bar e começa a beber Se você tem matado, idiota, hoje você vai sair esculachado Arrasando o net dentro do beat caminho, velho Aí, 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 aí Eu aproveito que eu tô no bar e vou beber Só que ao invés de apagar minhas mágoas, hoje eu afago você Então, arrasando o meu palhaço Você é aquele tipo de MC que é cabaço Olha como esse cara ataca Diz que minha rima não é maneira, sendo que o pessoal não se destaca Irmão, entende no combate Não acha minha rima maneiro? Lógico que a minha rima te bate Então, o cara chega a gostar Então, irmão, você hoje não vai representar Diz que eu não represento no capricho Você representa o Espírito Santo e os MC mais lixo Então, moleque, na moral Você vem me atacando mal Ainda vai passar mal Olha como esse cara disse besteira Olha como a ideia dele não é verdadeira Olha, eu vou utilizando o meu ataque Você disse que a sua rima é pac-pac Diz que sua rima é notórios big Só que nesse caso o senhor vê o olho no ringue Então, presta atenção Eu faço a reposição agora acabando com a sua reputação Não me interessa de onde você veio Você vai morrer na questão do MCF, que é até feio Tá bom? Tá bom? Passe aí Aí, rapaziada, vem comigo, meus cabaneiros Aí, 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 aí Vem de Vitória Conhece Vitória, é um filhinho idiota Veio pra ser no salvo, eu te apresento a derrota Então, não me engano, irmão É dois filhos, eu não esse cara o que que é improvisação Vem do Espírito Santo não se lida Seu espírito hoje morre E o seu foto não te ajuda Então, não me engano, não me engano, nem com essa prestação Se é tempo nacional, eu sei agora E, irmão, internet hoje, se eu não te olabora Te apresento a derrota sem caô Acho que nem preciso Geração de Orocho já se apresentou Então, não me engano, 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 não me engano. Ele matou, ele me suicidou Porque para sua cara ele olhou Então, isso causa uma morte E não adianta vir falar que você é um emissiforte Você é rato magro no caminho Entende que emissif choice, meu povo, aqui é chumbinho Orocho pode crer Com ele aprendi a bater Hoje eu ensino a bater Até em boi, só que eu volto Passeiro, eu não me revolto com você Passeiro, aqui não me desconta Você não vai me ganhar Não tem capacidade Deixo tudo pra você Eu conto com a minha habilidade Porra, porra, porra Pode ter suas limas não é boa Nem no ganha, nem com Deus Não tem seu A vida não pode faltar do eterno Do Espírito Santo De modo interno Sem entrar no meu cacete Do Espírito Santo Hoje eu te apresento o capeta Seu foto é o meu pai O Espírito Santo Hoje eu tô baixado e satanás Porra, 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 porra Porra, porra, porra Eu sei que eu Olha pra tacar ela É muito estranha Na moral Sai carinha pelo amor Maior lixo Todo lixo é o nosso flor Mas na moral Perdeu a linha Espírito Santo Nasceu flor São Gonçalo Nasceu florzinha Vem si noventa Vem si noventa Vamos decidir na renda. O governo terminou, 90 começa, vem que vem, gente. O governo terminou, 90 começa, vem que vem. Pra mim você não passa de um poçal, eu vou te derrotar tomar derrota e ir pro lado pra Natal. Pra você não se derronar, pra mim você infelizmente tem um final total. Você não é imortal, por isso você abarro, infelizmente ninguém aqui te socorre. Na moral, a sua vila não comprova, aproveitou no meu ouv e sua zima renova. Porque a vila não é nova, porque é tudo desesperada. Não aguento hoje aqui, mas você dá uma parada Porque a sua zima não embrasa Eu sou de vitória e hoje eu vou voar com a vitória para cá Eu vou te falar que eu vou pegar a vitória de São Gonçalo A zima embrasa, você viu minha batalha em BH Com a sensação de perder na tua própria casa Você tá muito forte, irmão Você que diz o que é melhor que eu Passa a rimar lixo, eu sei por que Jesus te expulso do céu Você é um cara escuro na roda cultural Não volta pra vitória na batida Você não volta pra casa com a vitória, volta ali com a própria vida Agora eu vou te colocar em perigo Aqui não tem porzinha não Aqui só tem a porra da flor que eu boto no seu cachorro Essa é a parada Você que fala besteira na improvisada Meu dia não é Natal, meu aliado Se o meu dia é Natal, aproveita Isso é um dia aos finados Aí, aí, aí Aí A gente roubou a minha vida aqui na rima, filha Parabéns aos dois MCs Batalha Magnífica Batalha Magnífica Rapaziada A ilha do terceiro Rádio Milo e Sete Vigila Parabéns para o Atalha do Magnífico Aí Deve pra pacete Aí Johnny Se você quiser assistir um vídeo da Batalha do Punk É só se inscrever no canal do Felipe Gasparo Aqui no vídeo A bateria tá acabando agora quando ele fala isso Barulho quem gostou da rima do freestyle no terceiro Rádio do MC Choice Barulho quem gostou do freestyle e da rima do terceiro Rádio do MC 90 Barulho quem gostou do MC 90 Barulho quem gostou do MC Joyce Barulho quem gostou do Chase classificado para a próxima fase Aplausos Aplausos